E uma equipe do governo do estado do Piauí visitou nesta quarta-feira as obras da nova maternidade pública aqui do nosso estado. A obra já está com 70% concluída. A nova maternidade está sendo construída na avenida Kennedy, zona leste da capital. A obra que está com 70% da estrutura concluída passou por uma visita técnica nesta quarta, com os responsáveis pela construção, junto com o governador do estado e secretaria de saúde. A nova maternidade é isto, ela garante as condições de ter o mais moderno hospital, a mais moderna maternidade da história do Piauí, uma das mais modernas do Brasil. A obra está a todo vapor. Tudo indica que a maternidade vai terminar de ser construída ainda neste ano, em dezembro. E nos meses de março e abril, ela vai ser inaugurada com mais de 300 leitos para todo o estado. Aqui será a nova maternidade referência do estado do Piauí. Será a cabeça de rede para todas as maternidades, todo o serviço de assistência obstétrica no estado do Piauí. Aqui, o governo do estado está investindo 86 milhões de reais. A maior parte do investimento é do governo do estado. Assim, o próprio Piauí, por meio do secretário Rafael Fonteles, que coordena este programa, privilegiou esta obra para que ela pudesse seguir neste ritmo. O governador Wellington Dias tem dado uma determinação, que a gente compre todos os equipamentos novos para cá. Desta forma, nós queremos concluir esta obra até o mês de dezembro. A nova maternidade vai ser referência no estado, que vai fazer ponte entre todas as outras que atendem. Um dos serviços que mais vai chamar a atenção é o Centro Especializado de Saúde Neonatal. Aqui nós temos 340 leitos, entre leitos clínicos e leitos de UTI. Nós temos aqui um centro obstétrico ampliado. Nós temos aqui também toda uma estrutura de assistência, de ambulatório e os equipamentos mais modernos de última geração. O que nós queremos aqui é que também seja um centro de formação, com a residência em neonatologia, em obstetrícia, com as residências nas outras áreas de profissionais de saúde e que aqui também seja um centro de formação, de atualização profissional para os profissionais que estão trabalhando nas outras maternidades. E para tudo isso ser construído e entregue à população, a maternidade recebeu recursos do governo federal, governo estadual e emendas parlamentares. A verdade é que nessa maternidade tem 50 milhões de reais do governo federal, mas tem 86 milhões que é dinheiro do Estado. A verdade é de 4,7 bilhões de reais que estamos investindo no Piauí, tem 350 milhões de reais do governo federal, colocada principalmente pela bancada federal. Por isso a minha gratidão com a bancada federal. Sou reconhecedor. Aqui tem recursos colocados lá atrás pelo saudoso deputado Assis Carvalho, cerca de 30 milhões, recursos colocados pela deputada Iracema Portela, cerca de 20 milhões e vou colocar sempre o nome de quem colocou os recursos como gratidão do povo.